As investigações do Ministério Público sobre os suspeitos do assassinato da juíza Patrícia Scioli mostraram que uma escuta telefônica foi a responsável pela decisão de transferir os policiais militares presos. Na gravação, um dos PMs diz ser muito fácil fugir do Batalhão Especial Prisional em Benfica. Os três suspeitos estão agora na Delegacia Antissequestro, na Divisão de Homicídios e no Presídio Bangu 8. No dia 2 de setembro, o ex-policial Carlos Ari Ribeiro fugiu do Batalhão Especial. Acusado de homicídios e participação em milícias, o preso dava festas regadas ao uísque dentro da prisão. O comandante da PM falou com o repórter Rio com exclusividade. Já convoquei o atual comandante da unidade prisional da Polícia Militar para que nós tomemos providências em relação a esses aspectos principalmente e também determinei que eu quero todos os presos uniformizados. O batalhão começou errado em 2005. Aquele era um espaço destinado a uma casa de custódia, onde houve uma rebelião. Ele ficou vazio por um tempo e tomou-se a decisão, na época, de ocupar o espaço com os presos da Polícia Militar. Ele não oferece condições ideais de segurança. Nós tivemos oito fugas nos seus seis anos de existência. E o secretário de segurança, há cerca de um mês, me convocou e determinou que eu buscasse um outro local para construir uma unidade adequada às suas necessidades, em especial para se evitar a fuga dos acautelados. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau.